Bom dia gente, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Hoje é domingo, vou iniciar esse vlog com vocês, no vlog passado vocês viram que as nossas mudanças de Portugal chegaram, né? E a gente não terminou de organizar tudo, a gente só organizou duas caixas, daí hoje tem mais duas caixas e também duas malas, eu espero que eu consiga organizar hoje, ainda não sei, mas hoje vou fazer um macarrão também bem gostoso, inclusive já estou com fome e ansiosa para eu comer, mas ainda vou fazer gente, vou fazer um macarrão na panela de pressão com bacon, queijo e presunto que eu tô com vontade de comer já há um tempo, e a minha panela de pressão chegou, graças a Deus, então vai dar pra fazer. E hoje também gente, o Júnior vai buscar o nosso guarda-roupa, a gente achou no marketplace um guarda-roupa de 40 euros, e aí ele vai lá, vai desmontar e vai trazer, daí se der ele vai montar hoje ainda, e aí a gente vai limpar e organizar as roupas, não vejo a hora, é um guarda-roupa pequeno, ele não é grande, sabe? Mas é melhor pequeno do que deixar ali do jeito que tá, né? É melhor ter alguma coisa do que não ter nada, então vou utilizar ele, tô bem feliz que finalmente as minhas roupas vão sair daquela parte lá que elas estão, e enfim, tenho que dar uma ajeitada na casa também, porque tá bagunçado gente, quem viu o vlog passado viu que não deu pra organizar tudo, a casa tá sendo... E o Júnior tá tirando tudo da caixa e pôr no chão, então tá daquele jeito. Eu acho que só vou conseguir de fato começar a deixar a casa organizada depois que essas caixas saírem dali, porque por enquanto, meu amor, é o dia todo assim ó, eu arrumo o Júnior bagunça, eu arrumo o Júnior bagunça. Mas enfim, gente, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, quem não foi inscrito, e confere se o seu sininho de notificação tá ativo pra quando eu postar vídeo você receber na hora, viu? Agora bora lá. Gente, já vou começar aqui pela cozinha pra me fazer a comida. Daí pra me fazer a comida eu preciso lavar a louça e preciso limpar o fogão, porque eu gosto de ter isso aqui limpo pra cozinhar. E aí depois que eu fizer isso, eu vou começar então a fazer o nosso macarrão na panela de pressão, que eu tô ansiosíssima. Bom dia, pessoal! Tava faltando o bom dia do João João, que tá comendo cabelo do Puff, misericórdia! Gente, esse bebê é a pronta, que vocês não tão entendendo! Ai, quer subir em cima de mim, gente. Ele gosta dessa câmera? Que sombra! Pode ver a câmera! Puff também, bom dia! Se esses dois não aparecerem nesse canal, não dá nem pra começar esse vlog, que depois o povo briga com a mamãe. Que vocês não apareceu! Gente, se eu não coloco esses dois pra aparecer aqui, vocês quase pegariam na porrada! Todo mundo, todo o vlog, mostra já! Mostra o Puff, meninemé! Vou agora lavar essas louças pra agilizar. O vídeo já foi lá buscar o guarda-roupa, faz isso, ansiosa! Mas ele já foi lá buscar o guarda-roupa, daí espero que na hora que ele chegar, o almoço esteja pronto ou esteja quase pronto. Vou assistir agora, gente, o vídeo enquanto eu lavo as louças. E hoje eu vou assistir o vídeo da Prima Astrocola, que eu amo, gente. E ela vai falar nesse vídeo sobre montar a rotina. Ela vai ajudar a montar a rotina de dona de casa e mãe. Tem tudo a ver comigo e eu tô, assim, muito aflita e postergando o dia que eu vou voltar à minha produtividade. Eu preciso voltar com os meus bons hábitos, tentar acordar mais cedo, fazer exercício. Eu tô sentindo essa necessidade. Meu corpo pede pra me fazer alongamento, exercitar um pouco, pra me comer melhor. E aí eu quero muito voltar, eu quero só esperar essa bagunça aqui passar. E eu vou fazer um esforço, prometo, pra mudar essa situação. Porque eu não gosto de ficar, assim, vivendo sem rotina, sem fazer minhas coisas. Enfim, eu me sinto realizada, eu me sinto bem quando eu pratico exercício, quando eu me desafio a fazer alguma coisa. E, enfim, então vou assistir o videozinho da Pri hoje pra me ajudar nisso. Porque ela vai ajudar a montar essa rotina. Gente, quem não conhece a Pri, acho muito difícil, mas quem não conhece, sigam lá. Quem gosta de maternidade, família, vlog nos Estados Unidos, sigam a Prima Astro Cola, que vocês vão amar. Gente, vocês não sabem da maior. Eu esqueci que eu precisava de peito de frango pra fazer esse macarrão em vídeo dele aqui no canal, quando a gente fez. Inclusive, o Puffe era um neném, gente. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu era loira, o Puffe era um bebezinho e a gente ainda nem tinha o João. Foi em 2020, se eu não me engano. E aí eu fiz lá esse macarrão. Só que eu não lembrava de jeito nenhum, gente, que tinha peito de frango. Aí agora que eu entrei no nosso próprio vídeo pra lembrar como que faz, que eu vi que tem peito de frango desfiado. Enfim, gente, não lembrar que creme de leite tem. Mas a gente tem creme de leite, a gente só não tem o peito de frango. Então eu vou fazer com o que a gente tem. Vou ir cortando já a cebola. E depois vou picar o alho pra já ir adiantando. Gente, eu vou começar a nossa receitinha. Como eu falei pra vocês, o queijo não vai ser mussarela, porque a gente não achou. Então ela não vai estar completa, sabe? Mas se vocês pesquisarem aí, ou se vocês verem o meu vídeo original que eu deixei aqui nos cards, a receitinha, você coloca mussarela, coloca peito de frango. Pode colocar várias coisas, calabresa, o que você quiser, gente. Fica muito gostoso. E aí eu vou fazer com o que eu tenho aqui em casa, tá? E eu vou colocar no final também a azeitona, que eu não gosto de colocar no início. Porque eu gosto de sentir a azeitona, eu não gosto dela derretida, sabe? Então eu vou começar colocando o óleo, porque eu não tenho azeite. A gente não comprou azeite ainda. Vou colocar um fiozinho de nada de óleo. Eu estou, gente, sem processador de cebola. Então o melhor que eu consegui fazer na mão foi isso. E quase cortando a mão também. Eu detesto cortar a cebola, gente. Daí eu vou jogar, acho que ela toda. Vou jogar ela toda. E aí eu peguei esses dentinhos de alho. Vou amassar todos eles aqui também. Esse macarrão fica sensacional, gente. Só façam. Nossa, fica gostoso demais. É aquele almocinho da preguiça, mas muito gostoso. Nossa, é muito bom, gente. De verdade. Agora eu vou colocar já o milho verde. Se não é verde, é amarelo. Milho doce, né? Que fala. Não sei, gente. É milho verde ou milho doce? Ou ambos? Vou colocar, gente, dois tabletes de quinoa. Só eu acho que eu não vou colocar muito, não. Vou já colocar também meus temperinhos. Páprica doce. Orégano. Coloco nem tudo. Na rua, no feijão, no café. Onde dá pra colocar, eu coloco. E também esse mix aqui de cinco pimentas. Gosto bastante dele também. E, gente, que diferença é comprar um tempero mais caro, viu? Isso aqui funciona. Porque o que eu usava lá do continente, nossa, é uma treva pra fazer isso aqui rodar e sair o tempero. E aqui sai muito. É muito bom. E sal eu vou colocar bem pouquinho. Depois, se precisar, eu adiciono mais. Nossa, eu não tinha ardido o meu olho antes. Ardeu agora por causa da cebola, viu? Agora eu vou colocar o molhinho de tomate. Colocar bastante. E esse molho de tomate aqui, você pode colocar um sachê inteiro. Vou colocar também um pouquinho de ketchup, que eu gosto. E aqui eu colocaria também o frango desfiado, se for ficado. Mas como não tem o frango desfiado, aqui eu já vou colocar o macarrão, tá, gente? Vou colocar aqui tudo, o macarrão. João, gente, o João tá em cima da mesa. Vou cobrir agora, gente, com água esse macarrão. Pronto, gente, coloquei a água. Agora eu vou fechar a panela. E aí eu vou deixar pegar pressão. E depois que ele pegar a pressão, eles falam pra deixar 3 minutos. Mas eu vou deixar uns 5, pelo menos. Porque vai que não cozinhou. Porque comigo esses negócios da internet vão cuidar, certo? Eu não lembro o quanto que a gente colocou da outra vez. Mas, enfim, vou deixar assim pra ter garantia que vai estar cozido. E aí, enquanto isso, eu também vou já jogar o lixinho aqui fora. Vou lavar a loucinha que eu sujei. Vou começar também agora já a picar o bacon. E a mussarela, o presunto. E é isso. Gente, descei 6 minutinhos. Agora eu desliguei a panela. E aí eu vou fazer o bacon. Conheu ótimo, mas que o bacon já veio picadinho, ó. Glória a Deus. Eu já vou começar a preparar isso. Ai, socorro, gente. Eu queimei o bacon. Fiquei entertida aqui lavando a louça. Queimei o bacon, secando a louça. Queimei. Acho que não foi o suficiente pra ser incomível, não. Mas também não vai ficar a mesma coisa, né, gente? Ai, não acredito. Ai, gente, não acredito. Que vergonha. Tô com vergonha real. Tô com muita vergonha, gente. Mas, enfim. Vou fazer o quê? Ai, gente, agora eu fiquei chateada de verdade. Nossa. Achei que não ia queimar tão rápido assim, não, gente. É porque eu não tenho o costume de fazer bacon. Quem faz bacon mais em casa é o Júnior. Eu achei que ia ser tão rápido. Hora da verdade. Vamos ver se cozinhou o macarrão. Só experimentar pra confirmar. Gente, cozinhou. Tá bem cozidinho. Daí eu vi que tá precisando de sal. Então eu vou tacar bastante sal agora. Eu acho que não dá pra vocês verem, não. Porque a câmera não chega a mostrar, sabe? Mas ele tá assim, ó. Mas dá certo, gente. Confia. Eu vou jogar agora, então, gente, a azeitona. Em cubinhos. Vou jogar o queijinho. E vou jogar o presunto. Agora é só mexer tudo, gente. O queijo tá derretendo, graças a Deus. Eu tava com medo dele não derreter, mas ele tá derretendo. Porque tem queijo que não derrete. Vira pedra, mas não derrete, né? Agora eu vou jogar uma caixinha de creme de leite também. Vou só provar pra ver como é que tá o sal. Porque aí eu já coloco nesse creme de leite aqui o sal. Como é que tá? Olha isso, gente. Que delícia. O queijo derretendo. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. É pena que o bacon queimou, viu? Mas eu não sei, não. Vou ver com o Junior ali se eu taco ele mesmo assim. Ou se não dá. Pode tacar? O Junior pode tacar. Então eu vou tacar. É porque assim, gente, ele não chegou a esturricar. Igual tem algumas partes que também não tá tão queimada assim. Ficou pretinho, mas ele não ficou torrado não, sabe? Dá pra comer gostoso. Ai, que delícia. Vou mostrar pra vocês. Ficou assim nosso macarrão, gente, ó. Bora ver se vai tá bom no temperinho, né? Espero que sim. Gente, vocês vão ter que ignorar essa bagunça que tá na minha casa. Porque assim, é só fechar os olhos. Que dá certo. Mas enfim, ó. Tá aqui meu macarrãozinho. Ai, que delícia. Vou experimentar pra ver se ficou bom. Se não passou do sal e se não ficou sem sal. Gente, é incrível. Sempre que eu vou comer o que eu preparei, o cartão de memória acaba ou a bateria acaba. Incrível. É sempre assim. Mas tava uma delícia, gente. Tava bem gostoso. E eu achei que o bacon não interferiu no sabor, tá? Não tava com aquele gostão de queimado, não. Ficou bom. E você, meu amor? O que que você achou do macarrão? Ficou bom. Ficou gostoso, não ficou? Achou que o bacon interferiu muito? Bacon? Aham. Gente, o Júnior já tá montando o guarda-roupinho, ó. Acabou de chegar. E eu achei... Nossa, é tão fácil de montar esse guarda-roupa, né vida? Ele mesmo tem os encaixes que você vai só encaixando assim. E aí dá um girinho assim com a ferramenta e pronto. Olha que cor bonita, gente. Eu gostei. Uma madeira mais clara. Enfim, tá bem conservado. Mais conservado que o nosso lá de Portugal, inclusive. E foi 40 euros, né amor? Essa parte aqui é de correr, gente. E aí aqui tem porta de abrir e fechar. Tem duas gavetas. E eu acho que tem mais prateleira aqui, né amor? Tem um espacinho também pra gente pendurar nossas roupas. O casaco, essas coisas. Ai gente, gostei. Gente, o guarda-roupa ficou pronto. E aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ele lá no quarto e mais assim por dentro, né? Mas o negócio é que vocês lembram que a geladeira no vlog passado veio com o bicho? O guarda-roupa também, gente. Olha pra você ver que coisa. Olha aí o bichinho. Essa vez é um cachorro. É um cachorrinho, pessoal. Ele veio junto. Tudo que der pra ele entrar assim que a gente faz e ele entra. Porque o quê? Tá certificando a qualidade do produto, né meu filho? Ele entrou na geladeira, ele entra nas caixas, ele entra no guarda-roupa. Tudo que a gente arruma e aí tem um espacinho assim pra ele, ele vai e entra. Olha esse preguiçando. Tá dentro da mala, você abrir e ele entra. É, entra dentro da mala. Inclusive não acabou abrindo pra procurar seus negócios, eu tava entrando. Ai gente, eu tô naquela preguicinha de depois do almoço que você não quer fazer nada. Eu acabei de lavar a loucinha do almoço, mas agora eu tenho que limpar a guarda-roupa. Eu preciso limpar ele. Quando for ele lavar o carro, na hora que ele voltar a gente vai colocar ele lá no quarto. Daí ele já tem que estar limpo só pra gente arrumar. Porque eu acho que eu vou deixar essas caixas pra depois. Eu acho que é melhor organizar o guarda-roupa primeiro, tirar ele daqui, passar as roupas pra lá. Até porque aquele modelzinho vai ficar vago agora. Aí talvez eu coloque ele aqui pra alguma coisa pra organizar essas coisas que chegaram. Aqui gente, eu tô com uma preguiça tão grande que hoje é aquele dia que eu quero usar o super poder das blogueiras. Ai gente, sabe qual? Esse aqui ó. Um, dois, três e... É gente, o Serenal quer que é a vida real, viu? Bora, tchau. Gente, já limpei o guarda-roupa e queria mostrar pra vocês a cadeirinha do João. E o Júlio montou ontem à noite pra gente já usar hoje. Gente, essa cadeirinha é tudo. Eu comprei ela no AliExpress. Vou mostrar pra vocês. A Thalita Brás, lá do canal Senhor e Senhora Brás, indicou essa cadeirinha aqui que ela comprou no AliExpress. Daí eu peguei e comprei, gente, essa cadeirinha também. E eu amei. Ela é ótima. Inclusive, ela desce. Tipo assim, você pode tirar isso aqui. Aí ela desce um degrauzinho, fica baixinha. Ou pode ficar assim pra cima. Ela tem cintinho, ela tem esse estofadinho que fica mais aconchegante pro bebê. Você pode tirar esse estofadinho e deixar só aqui, sabe? Tem essa parte aqui também que é removível e ajuda muito, facilita na hora de limpar. Essa parte aqui também é removível. É só você apertar aqui embaixo. E aí você consegue tirar essa parte cinza também e deixar ela sem aquilo ali. Tem isso aqui na frente e atrás. E aqui também tem uma bolsinha branca que a gente não sabe onde tá. Porque eu tinha tirado, não gostava de usar ela. E eu paguei nela uns 70 euros na época. Mas vale muito a pena, gente. Ela é ótima e acompanha o crescimento do bebê. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e nos cards pra quem quiser ver, tá? Gente, o Júlio vai limpar lá em cima do guarda-roupa pra mim, que eu não tinha limpado. E pelo menos assim, por fora e por dentro, foi muito fácil de limpar. Porque tava limpo, gente. Não tava sujo. Não tinha poeira. Mas diz ele que ali em cima tá com bastante poeirinha. Ele vai limpar lá em cima. E o Jãozinho também já tá acordando. Aí a gente vai levar lá pro guarda-roupa o quarto. Neste caso, o quarto pro guarda-roupa. Não. Tava certo? Eu tinha falado certo? Gente, eu troco muito as palavras. Muito. Minha cabeça chega a bugar. Vocês vão perceber isso nos vídeos. Cada hora eu falo uma coisa trocada diferente. Em Portugal, os nossos vizinhos e amigos se chamam Jôzi e Júlio. E direto, toda vez que eu ia me referir a eles, eu falava... O Júlio e a Jôzi. Não, o Júlio e a Jôzi é o que tá certo, ó. Nossa, eu vou cair. O Júlio e o Júlia. É? Eu falava o Jôzi e a Júlia. E a Júlia? O Jôzi e o Júlia. É. Eu falava o Jôzi e o Júlia. Aí eu falava sei lá o que. O Jôzi e o Júlia. Gente. A Jôzi e o Júlio. Aí eu trocava tudo. Eu troco... Eu troco tudo, gente. Vocês vão perceber nos vlogs. Então, quando eu estiver falando algum assunto com vocês, às vezes na minha cabeça fez todo sentido. E às vezes na minha cabeça eu falei certo. Só que tipo, aí eu acabo trocando. Esse dia mesmo eu tava vendo um dorama. E aí, gente, eu tava vendo Rainha das Lágrimas. Presta então. Tava vendo Rainha das Lágrimas. E aí, ela tava quase falando eu te amo pro ator lá principal, que eu já esqueci o nome dele. Mas aí, tipo, ela tava prestes a falar eu te amo. E o João, gente, ele tava me puxando, me puxando e me aprontando. Aí eu fui brigar com ele e eu, eu te amo. Eu falei o que eu tava esperando a atriz falar lá na série, gente. Aí eu fui brigar com ele e a irmãs vai falar, João. Eu falei, eu te amo. Falei, tem o Júlia assim com ele. Eu me lanço pra minha cabeça. Foi muito engraçado. Eu falei assim, gente, eu não bato bem dessa ideia, não. Gente, esse aqui é o guarda-roupa. Eu gostei bastante. E eu não queria mesmo uma madeira muito escura, porque fica com aspecto de velho. Eu não gosto. E eu prefiro com a clarinha assim. E aí, a gente conseguiu clarinha. Eu tô bem feliz. E a gente não colocou ela desse lado ali da cama do João, onde tá o outro guarda-roupa. Porque não ia caber por causa da cama do João. E pra cá, ia pegar boa parte da janela. Daí a gente vai deixar aqui por enquanto. Até a gente tirar esse guarda-roupa ali, que ele provavelmente vai ficar lá no banheirinho com as coisas de lindeza e casaco, essas coisas. Mas, por enquanto, é isso aqui. Vou mostrar pra vocês ele por dentro, ó. Tem essa porta de correr. Aí tem essa parte aqui de cima, que a gente pode colocar a fronha, a toalha. Ou pode pôr o bando de prata, essas coisas assim. Aqui tem o negócio de cabide, pra de pendurar os casacos. Aí aqui embaixo a gente pode colocar umas caixas com algumas coisas organizadas. Depois a gente vai ver isso. E tem essas duas portinhas. Gente, ele tá muito conservadinho. Aí tem uma, duas, três, quatro prateleiras. E aqui embaixo também tem duas gavetas. E elas estão novinhas também, estão intactas, ó. Corre bem, funciona muito bem. Tô bem feliz com isso, gente. Tá tudo em perfeito estado e funcionando bem. E o precinho foi muito bom, gente. 40 euros nesse guarda-roupa. Achei que valeu muito a pena. Nossa! Tirei essas roupas aqui do varal ontem e ainda não consegui dobrar, gente. Por isso que tá assim. Vou dobrar e colocar tudo aqui. E uma coisa que eu não gostei pra vocês é que a gente instalou lá em cima a nossa câmera, gente. Ai, tô muito feliz de ter instalado ela lá em cima. O cabo que a gente comprou na Action deu e sobrou. Então ficou ótimo lá em cima. Vou dar um zoom aqui na câmera, gente. Pra vocês verem ela. E aí eu vou gravar a tela dela aqui também pra vocês verem, tá? Ignorem, por favor, toda a bagunça que tá aqui, gente. Mas olha como é que a visão dela ficou ótima. Dá pra ver bem o João. E ela tem zoom também. Então eu consigo dar um zoom aqui, se eu quiser ver. E ela funciona também no escuro. Não dá pra mostrar agora porque tá claro. E a gente não tem cortina nem nada, né? Mas, ó. Aí eu tenho como mexer ela bem assim. Olha isso, gente. O tanto que ela vira. Ela vai pra baixo. Aí ela vai pra cima. Ó. Olha isso. Total. Ela vai muito pra cima. E aí você consegue ir bem pro lado também, ó. Gente, ela vira muito mesmo, assim. E eu nem fui no limite dela. Porque dá pra ir mais, sabe? Eu acho que ela é 360. Só que ele, ela tá na parede, aí não dá certinho, né? Mas enfim, gente. É isso. Eu achei que ali, onde ele colocou a câmera, ficou perfeito. Valeu aqui. E enfim, dá pra gente controlar também de noite, caso a gente queira mudar. Ou caso a gente não queira que filme aqui. Enfim, gente. Eu amei muito. E essa câmera aqui, gente, eu comprei na Temo. Tem na Shopee. E no vídeo das comprinhas da Temo que eu mostrei ela, eu até deixei aqui pra vocês o link. Eu vou deixar aqui de novo. Pra quem tem bebê e não quer gastar muito, vale muito a pena. Inclusive, na Shopee, ela é por volta de 30 a 50 reais. Que eu achei bem baratinho também, tá, gente? E aqui na Europa, é por volta de 10 euros. Vale muito a pena. Pra ela, bem baratinha também. Foi bem menos que isso. Foi 3 euros e tal que eu peguei numa promoção muito boa, gente. Então, vale a pena investir numa dessa aqui, quem tem criança, viu? Porque a gente coloca o João pra mamar aqui. E aí, ele fica sozinho. Porque ele dorme sozinho. Daí, eu fico observando na câmera pra ver se tá tudo bem com ele. Se ele não tá engasgando. Enfim, é ótimo. Gente, eu vou agora, então, arrumar o guarda-roupa. Tô muito feliz. E eu acho que eu vou tirar essas coisas aqui também, finalmente. Colocar tudo dentro do guarda-roupa. Se Deus quiser, aí dá espaço, viu? Porque ele também não é tão grande. Mas as roupas vão caber, tenho certeza. Bom, deixa a mamãe buscar as roupinhas. Olha lá, gente. O que que eu falei pra vocês? O bonito já voltou pra lá, ó. Sai daí, pof. Agora tá limpinho o bonito querendo daitar lá. Gente, minhas roupas eu já organizei aqui. Aqui eu deixei shortinhos. Lá atrás eu deixei calças de sair, jeans e normal. Lá atrás eu deixei blusa e vestido, assim, mais de sair. E aqui eu deixei as que eu fico mais em casa, sabe? Aí nessa parte eu vou colocar as roupas do Júnior. E nessa parte aqui eu coloquei algumas roupinhas minhas de frio, sabe? E vou colocar algumas coisas nossas aqui na frente também. Ou roupas do Júnior que não couber aqui em cima. Gente, eu nem falei pra vocês que o Júnior, ele saiu porque ele achou outro móvel. Apareceu, alguém publicou ali um móvel de 10 euros que dá pra gente colocar na cozinha. Ele é retinho assim e vai dar pra gente colocar tipo liquidificador, alguma panela e enfim. Aí ele foi lá pra ver e buscar porque eu acho que vai dar pra gente colocar na cozinha e vai dar algum jeitinho pra guardar as coisinhas da caixa, gente. Tô super ansiosa pra ele chegar enquanto esse bom manda aqui as coisinhas dele. A gente já tava de olho no marketplace há um tempo, só que a gente não conseguiu pegar as outras coisas. Às vezes outras pessoas reservavam ou às vezes os móveis não eram tão bons assim. Tava tipo bem acabado, a gente achou geladeira, mas tava bem acabada também. Aí a gente tava esperando o momento perfeito, a oportunidade perfeita. Aí do nada começou a aparecer, apareceu geladeira, guarda-roupa e um móvelzinho pra ali. E foi tudo baratinho, isso que é ótimo. Tchau, tchau, tchau. Finalmente a gaveta do João vai voltar a ficar organizadinha, ó. Já arrumei aqui os bórezinhos dele, sabe? Todos nessa colmeia aqui. Vou comprar essa colmeia na Shein, pra quem perguntar. Eu vou deixar todos assim organizados dentro da colmeinha, que fica mais fácil no dia a dia pra pegar. Os bórez eu gosto de deixar assim. Mas vou deixar aqui no cantinho, porque esse espaço aqui ainda dá pra utilizar pra alguma coisa. Agora eu vou organizar aqui as outras roupinhas dele. Inclusive, gente, eu esqueci de filmar pra vocês, pra vocês verem o antes daquele guarda-roupa ali, ó. Como que tava a situação dele. Tava horrível, tava péssimo mesmo. Tava uma muvuca, que vocês não tão entendendo. Com as roupas do João, com as roupas do Júnior. E agora vai ficar tudo organizadinho, graças a Deus. Dá um glória aqui nos comentários, porque é pra agradecer de pé. Ai, gente, aos pouquinhos a casa vai tomando forma, né? Graças a Deus. Deus é muito bom. Gente, já terminei a organização do guarda-roupa. Ainda tem que tirar as roupas do varal e dobrar. E aquelas que tão na cama ainda, sabe? Mas as que tinha pra organizar, tipo, que eu tirei do guarda-roupa, já estão todas aqui. Então aqui ficou coisa do João. Aqui é toalha, lençol também, coxa. Enfim, negócio de travesseiro, fronha, né? Nesse caso. Aqui ficaram as minhas roupas. Aqui ficaram as roupas do Júnior. Também deu pra dar uma organizada, ó. Tipo, ficou calça, bermuda, blusa e blusa. Aí ele vai só depois organizar, tipo assim. De um lado, blusa de sair. Do outro lado, as blusas de ficar mais em casa e trabalhar. E aqui embaixo a gente colocou peças, assim, mais de frio, sabe? Essas blusas, assim, mais robustas. Vestido mais robusto, assim, de frio. Achei que ficou ótimo, gente. Ó, uma visão, assim, pra vocês verem. Foi o melhor que eu consegui de organização. As gavetas, eu também achei que deu pra aproveitar bem. Todas as roupas que o João tem estão aqui. Tirando as que estão pra lavar, neste caso, né? Mas aqui eu coloquei body, ó. Isso aqui é tudo body, body. Aqui é umas pecinhas mais de frio, que não ia caber ali. Aí tem calça, calça. Aqui é coisinha de verão. E aqui é blusinha mais negoçada. Só que, pelo que eu vi, o inverno aqui é muito mais castigado que o de Portugal. Então, com certeza, a gente vai ter que comprar mais peças aí. Mais roupas de frio pro João também. Além de ter que comprar pra nós. E essa parte aqui são peças íntimas. E aí ficou bem organizado com as divisórias da IKEA, gente. Olha que legal que ficou. Nossa, eu gostei muito. Tipo, ficou o encaixe perfeito, sabe? Aí, nessa parte aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Ficou aqui alguns casacos, ó. Coloquei aqui casaco meu, do João. Já tá meio misturado, né? E aí, ali em cima, eu coloquei algumas toalhas. Coloquei fraldinha pequena do João. Fraldinha, assim, de boca e tal. E essas maiores aqui também tem fraldinha aqui. E lá atrás. E aí, nesse espacinho que tá aqui, eu pretendo colocar as nossas malas, sabe? Aquelas duas malas cinzas. E também a mala preta de viajar. Vou deixar tudo ali, se eu conseguir. Se der pra colocar a caixa, eu também coloco. Enfim, vou ver o que dá pra ir organizando. Me contem aqui o que vocês acharam, gente. Eu tô muito feliz. Gente, vocês viram onde as minhas roupas estavam? Eu tô muito feliz de ter conseguido organizar tudo ali dentro. Tô bem feliz mesmo. E depois a gente vai... Esse aqui já tá sem nada, tá? Só tem essas coisas ali em cima. Mas a gente pretende tirar as coisas que estão no banheiro e levar pra jogar fora, pra doação. E a gente pretende colocar esse armário aqui lá no banheiro. Pra deixar os casacos mais de inverno, assim, no inverno, sabe? Tipo, durar quando a gente entrar e chegar em casa. E também pra colocar, tipo, o sapato. Ou organizar coisas aqui também de lavanderia. A gente vai ver ainda o que a gente vai fazer. Mas eu acho que ele lá no banheiro vai ser mais útil. Gente, esse aqui que é o móvelzinho que eu falei pra vocês, ó. O Júnior já buscou. A gente foi lá embaixo, buscou ele. Subiu na escadinha. Foi a escadinha difícil, né, amor? Ai, misericórdia. Mas enfim, é esse aqui. Foi 10 euros. E eu achei que tá até conservadinho também. O preço foi bacana. E aí vai dar pra gente colocar, tipo, ó, liquidificador aqui. A misteira. Dá pra colocar um vasinho de flor. Alguma coisa assim. Dá pra colocar pão. Dá pra colocar talheres. Três, pratos. Enfim, a gente vai ver o que a gente vai arrumar com esse aqui. Aí o Júnior tá querendo colocar ali no cantinho da geladeira. No pezinho. Acho que vai ficar legal, né? O Júnior tá querendo. 영원히 옆에서 지켜줄게. 언제라도. 짙은 어둠이 드림u어도 우리가 함께 헤쳐나가다 보면 금은 없다 우린 방해할 수 없어 널 위해 난 모든 걸 다 내어줄게 Start gente 10h13 e o Jãozinho já foi dormir, ó coloquei ele lá tá mamando, ó e daqui a pouquinho ele já dorme e agora a gente vai terminar de dar um jeito nisso aqui tomar um banho descansar e amanhã, na verdade eu vou terminar de organizar isso aqui, né gente? agora a gente só vai finalizar as coisas básicas e vamos descansar o o o o o o o o o Música Bom dia, gente Segundou por aqui E eu já tomei o café, escovei o dente Fiz nosso dinheiro pessoal, minha, do João Tomamos café, ele tá ali porque ele acabou de mamar também E agora eu vou dar um jeitinho nessa casa Eu já arrumei nosso quarto Não vou passar pelo banheiro, pelo menos por agora Vou vir direto pra sala Porque aqui que tá concentrada a bagunça maior, né Até porque tem muita coisa aqui nas caixas Que vão pra o banheiro Então depois vai ser organizado Mas eu vou focar aqui agora na cozinha Até porque daqui a pouco tem que fazer almoço Ontem eu não mostrei pra vocês Mas o Júnior tirou as coisas que estavam aqui E aí ele colocou os temperos nessa forma Mas eu não gostei Lá em Portugal já estava nessa forma Mas eu não gostava já Se alguém tiver alguma ideia Me dê alguma ideia pra colocar esses temperos De forma que não fique assim tão feio, sabe Tão exposto assim Aquilo ali eu acho que eu vou espalhar um pouquinho Deixar três assim, né, seguidas Pra não ficar tanto mutuado Porque eu não sei o que colocar aqui ainda E o Júnior tirou as coisas daqui Porque ficou pronto Gente, colocamos tudo ali Ó como é que ficou pra vocês verem aí Ele limpou esse imóvel todinho E organizou tudo Eu achei que ficou ótimo assim, ó Do lado da geladeira Daí as compras ele colocou lá em cima Lembra que eu tinha colocado naquele Negocinho ali naquela caixa Aí ele colocou o litificador Uma jarra de vidro que a gente tem Os negócios na internet Aqui ele colocou os copos Neste caso o restante tá sujo É por isso que tá sem copo ali Aqui os pratos Aqui café e tem um potinho de açúcar também Pra ficar mais fácil pra gente pegar Que é coisa que sujou hoje ainda Ali ele colocou os pães Aqui ele colocou frutinha do João Chocolatado, batedeira Essa batedeira que chegou de Portugal O problema é que agora a gente não tem forno, gente É uma coisa, né? Vem a batedeira e ainda tem o forno Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser Aí aqui nessa gaveta ele colocou as tampas Da nossa casa, que vem de Portugal Mais tampas E umas bujingangas ali de picolé Aqui ele colocou as panelas Isso aqui eu coloquei aqui hoje Só pra tirar da minha frente Mas aqui eu vou colocar a panela de pressão Ou vai ser ao contrário Não sei ainda Mas eu achei que ficou ótimo, gente E eu acho que ele tá até bem conservado Pra ficar aqui Achei que ficou legal Deu pra guardar nossas coisas E é menos bagunça visual Do que tava antes, né? Gente, vou ver nessa caixa aqui Se tá no aspirador Eu tinha visto uma parte dele aqui Mas eu não sei se ela veio toda Eu tô precisando muito aspirar o quarto Porque entra muita coisa nas gretas do quarto Aí eu quero ver se Ela enviou ele todo Pra me aspirar a casa, gente Ó, a parte dele tá aqui E essa também Eu tava achando que não tinha vindo Mas veio Tá sujo, inclusive Vou dar uma limpada nele Vou aspirar aquele quarto com gosto Que vocês não tem noção Porque aquele quarto tem tanta terra Mas tanta terra Aquele chão de madeira do quarto Acho que é a parte mais suja da casa Assim, a parte mais difícil de limpar Então, bora lá Com o aspirador só assim pra resolver, gente Gente, se vocês pudessem ouvir O barulho que ele faz Aqui perto Tipo, é porque eu acho que isso aqui Não vai deixar vocês ouvirem Mas tem tanta terra nesse quarto Porque o chão Ele tem várias gretas E toda vez que eu ia limpar Eu falava Nossa, amor O quarto eu não sei porquê Mas ele dá muita terra E aí toda vez que eu varrei Eu sentia que entava também Pras gretas, sabe Que precisava ser mesmo aspirado E agora, gente Que eu tô passando o aspirador Eu ouço tanto barulhinho de terra Entrando aqui Batendo no alumínio Mas tanta terra Tipo, tem muita terra mesmo Vocês não estão entendendo Eu tô tendo que passar até mais devagar E repetidas vezes no mesmo lugar Porque tem bastante terra aqui pra sair Gente, já finalizei Eu vou mostrar pra vocês O que eu tava falando Como o quarto tá sujo Olha isso, gente É muita sujeira mesmo Olha Muita coisa Vou correr pra jogar isso aqui fora E vou deixar ele ali Que daqui a pouco eu vou passar na cozinha também Olha isso, gente Que horror Tchau Tchau Gente, peguei a primeira taxa Pra não conversar demais A gente sabe Que preguiça que eu tô Ai, gente Que desdana Não vou jogar mais estranho Essa caixa aqui mesmo Tá misturada Equipamento De áudio De, tipo, microfone Cabos E etc Tá com coisa de banheiro Ai, vou ter que limpar um por um agora Pra poder conseguir guardar Tchau 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 Gente, até varinha de condom eu tenho Olha, eu tinha comprado pra gravar uma ASMR de roleplay Tipo de fada madrinha ou algo do tipo Só que eu acabei nunca utilizando Eu dei um refluxo na garganta E as minhas consequências desse refluxo até hoje na garganta Então eu nunca mais consegui gravar ASMR E aí tá aqui até hoje Até frio que eu tenho, gente Tem uma peruquinha loira Vamos ver se eu ficaria bem loira Olha como eu ficaria loira oxigenada, gente Até que não ficaria tão mal não Mas esse cabelo aqui tá horrível Nossa, muito feio mesmo Gente, vocês não sabem o que eu encontrei aqui Tomando umas coisinhas de papelaria E eu achei meus cartõezinhos de fotografia e da loja Pra quem não sabe, eu era fotógrafa no Brasil Eu sempre trabalhei com fotografia desde nova Eu comecei acho que com 13 ou 14 anos Daí eu trabalhei alguns estúdios E depois trabalhei pra mim Quando eu vim pra Portugal Eu ainda gostava muito de fotografar Eu gosto de fotografar Já pensei em voltar várias vezes Mas eu parei um pouco por conta da timidez E muito porque eu gostava muito mais do processo De estar aqui no YouTube De editar vídeo, de gravar vídeo Do que das fotos em si Eu ficava doida pra terminar de editar as fotos logo Pra correr e editar vídeo Então não dá pra ser tudo na vida E ter tudo na vida Então eu acabei escolhendo o YouTube, né? E aí eu tinha esses cartõezinhos aqui, ó Com a minha logo Foi feita por uma design Jenny Stephanie Fotografia E aí, gente, esse símbolozinho aqui Era de um coraçãozinho Que significa o meu amor pela minha família Por Deus Pela fotografia E esse puxadinho aqui É pra remeter a um focinho de gato Junto com o coraçãozinho Porque eu sempre fui apaixonada por gatos Daí você pergunta Ah, mas você tem um cachorro Gente, eu toda vida tive cachorro e gato E lá no Brasil eu tinha três gatinhas Que eu deixei lá com a minha mãe E aí, nossa Eu sempre fui apaixonada com elas E aí eu sofri muito Quando eu vim pra Portugal E deixei elas lá, sabe? Daí eu fiz isso em homenagem a elas A logo ficou uma mistura do coraçãozinho Com focinho de gato Ah, eu amei, gente Aí aqui atrás tinha as minhas redes sociais Eu vou mostrar pra vocês o cartãozinho Olha o tanto, gente Da loja JJ Beauty Agora, pra quem é novo aqui e não sabe Eu tinha uma loja online.gal de cosméticos Daí eu fiz a logo também com outra design E ficou assim o meu cartãozinho, ó No formatinho de celular E aqui um feed do Instagram na frente Algumas fotos minhas Que eu fazia Enfim, dos produtos Ficou muito fofo, gente Eu amei Só que agora eu vou ter que jogar tudo fora Porque não vai me servir pra nada, sabe? É muita pena, gente Ai, que tristeza Eu vou guardar só assim Um tantinho assim, ó Só pra me ter mesmo de recordação Igual esse Eu tinha muitos assim Jorei tudo fora Aí eu vou guardar esses dois assim Só pra ter de recordação mesmo Os cartãozinho da minha loja E vou jogar esse tanto, gente Olha que dó Tanto de cartão fora Novinho Até reutilizaria eles Mas eles estão escritos lá Portugal E não sei o que Não sei o que Que localização Então não dá pra utilizar E aí, gente Depois que eu vou limpar E guardar tudo aqui Eu vou parar pra tomar meu café Vou fazer um cafezinho Que eu já tô confondo O Júnior tá dormindo com o João Já há um tempinho Já também Daqui a pouco ele acorda Então vou aproveitar o sossego De estar sozinha E vou tomar um cafezinho em paz E eu tô assistindo aquela série Que eu falei pra vocês No vlog do passado Que é A Alquimia das Almas Gente, no começo Eu não tava gostando Mas Agora eu tô Amanda Tô no oitavo capítulo Se eu não me engano No oitavo e o nono Ai, a série é muito linda, gente Tô amando de verdade Agora eu vou deixar pra te falar E correr Que ele tem muita coisa Pra fazer, gente Lá em Portugal Numa loja de cosméticos Eu fazia também Alguns personalizados E aí Eu fazia A Butcher Biden Que é essa aqui Não sei se é assim que fala Ou o Money Save Ou a Agenda da Poupança Enfim Gente Isso aqui É maravilhoso Ó Como eu personalizei a minha Que coisa mais linda Coloquei aqui um coraçãozinho De Dorama Que eu amo Ai, gente Olha que linda Coloquei aqui uns brilhinhos E coloquei aquela frase Linda Nada é tão nosso Quanto os nossos sonhos Ai, amei Daí, ó Eu personalizei ele Ó, tem até um cartãozinho meu aqui Coloquei um coraçãozinho aqui Aí você tem essas saquetas aqui Que é onde você separa As despesas da sua casa Ou das suas coisas Tipo Eu coloquei Nesse caso aqui Que era pra minha loja Lucro Gastos fixos Reserva de emergência Poupança E outros Aí você pode colocar Por exemplo Mameta Supermercado Gasolina Remédios Reserva de emergência Enfim Você pode escolher O que você quer E eu gostei muito Gente Além de fazer uma pra mim Eu fiz também uma pro Júnior Ó, o Júnior fez a dele de barbeiro Pretinho assim Barber Júnior Santos E aí ele colocou Gastos fixos Supermercado Metas Reserva Viagem E outros também São seis saquetas Daí Se você não tiver como Fazer essa personalização Contratar alguém Pra fazer a personalização Você pode Simplesmente escrever Num papelzinho mesmo Ou comprar aquelas cartelas De adesivo Que tem letras E você mesmo Aí colando Essas letrinhas Por exemplo Essa última aqui Da minha Ela não tem nada escrito Se eu não me engano A primeira também tinha Mas eu tirei E às vezes Eu só coloco Um papelzinho dentro Assim escrito O que que é Tipo assim Ó, preciso juntar Tanto pra tal meta E coloco assim Pra me saber O que que é Sabe Pode fazer do seu jeitinho Você mesmo Decorar ela E isso aqui Gente Você pode encontrar Sabe aonde Na Shein Na Shopee Na Temo É bem baratinho Vou deixar o link Aqui dele Na Temo E na Shopee Pra vocês E aí Quem tiver interesse Vai lá comprar É um valor Bem acessível Só que ela não Vem personalizada Ela vem a pochete Com os seis saquinhos Aí você mesmo Personaliza Tipo Ou a mão Ou você compra adesivos Tem umas que vem Com os adesivos Mas a escrita é em inglês Mas pronto Já é alguma coisa E fica muito legal Pra você se organizar Financeiramente Gente Pra quem tanto perguntou Se a gente não trouxe A caminha do Puffe A gente trouxe Ela tá aqui Ela tinha ficado em Portugal Claro Pra mim quando dança Porque não coube Mas tá aqui Gente Já tá entrando nela É É A caminha do Puffe Deixa Gente Me ajudem aqui Me dê a opinião de vocês Eu tenho essas plantinhas Aqui ó Esses galhos Que eu não sei Aonde colocar eles Eu só guardo Eu utilizava eles Na priteleira da minha loja Só que às vezes Me enjoava muito Porque fica muita informação Sabe? Assim em casa Daí eu não sei Tipo coloquei ali Só pra ver Se ia dar alguma coisa Mas não sei gente Se alguém tiver alguma ideia De algum lugar da casa Que eu possa colocar isso Que não vai ficar muito Pá Muito demais Deixem sugestões aqui Pra eu ver Se eu faço alguma coisa Tá? Ó Coloquei ali Num preguinho Que tinha ali Mas não sei gente Se ficou bom Se ficou parecendo Que tem uma planta Caindo ali Não sei gente O que vocês acham? Ai Vamos lá Pra mais uma caixa Esse tapetinho aqui Gente ó É de coraçãozinho De pelucinha Assim Paguei dele um euro e tal Não sei se foi na Shein Ou na Temo Foi bem baratinho Daí eu vou colocar ele Lá no quarto Ó Vou colocar ele aqui E aí eu queria Colocar aqui também Uma Ai é melhor ele assim Bagunçadinho né Eu queria colocar aqui também Uma Um porta-retrato O que vocês acham? Eu queria colocar um porta-retrato aqui E queria colocar uma vela E um jarrinho de flor Só que agora com isso aqui Do João Não sei se eu coloco Acho que não né Gente alguém tem alguma sugestão De onde eu posso colocar Essas madeirinhas? Eu decidi trazê-las Porque eu pensei que talvez No Natal eu pudesse usar Como alguma coisa Pra decoração sabe? Mas não sei Tem alguma coisa que eu possa Pôr de decoração aqui? Se alguém tiver alguma sugestão Alguma ideia Deixem aqui pra mim tá? Gente veio dois potinhos De plantinha Que dá pra me colocar Aqui em casa Na prateleirinha Algo assim Não sei Só que lá em Portugal Eu tinha parado De utilizar ela Porque ela pegava Muita poeira Daí eu não sei Como que vai ser aqui Aqui não tem tanta poeira Como lá Mas nunca se sabe né Acho que eu vou colocar Uma no banheiro E vou colocar uma aqui na sala Caralho Vou pôr aqui nesse negocinho Acho que vai ficar bonitinho Não vai? Não tem a reação De cachorro aqui A última caixa Concluída com sucesso E finalizei as caixas gente Agora tem duas malas ainda Eu acho que sinceramente Eu não vou terminar nesse vídeo E nem hoje tá? Sei não Agora eu vou sentar um cadinho Pra me dar uma recompensa Do esforço que eu fiz Eu vou trabalhando E ter uma recompensa Trabalhando E ter uma recompensa E aí depois eu vejo Se eu vou mexer nessas malas Hoje ou não Porque essas malas Tem muita coisa tipo assim De skin care Coisa que vai pro banheiro Negócio de maquiagem Coisas mais pessoais Então é bom eu já ir com ela Pro banheiro Pra arrumar tudo lá Ai gente Eu tô hiper mega Ultra cansada Tô bem cansada Mas graças a Deus Finalizei as duas caixas Expirei aqui a sala também Consegui deixar um pouco mais em ordem Até taquei um cheirinho também Pra ver se É dar um up na casa Já que ela não tá tão Tão limpa E aí gente Eu vou finalizar esse vlog com vocês Porque amanhã eu vou iniciar Um novo vlog E aí nesse vlog Eu vou fazer uma faxina Nesse sofá Que tá assim Horrible E vou também abrir as malas Organizar tudo no banheiro Terminar gente Continuar a labuta da vida Gente Olha o meu cabelo Tá dando pra ver Que eu tô bem capengada né Tenho que lavar meu cabelo também Que eu não vejo a hora Não sou ninguém Com meu cabelo sujo gente Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Me conta aqui o que você tá achando dos vlogs O que você quer ver nos vlogs Que eu vou trazer pra vocês Tá Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Você gosta né garoto É Ok